Estou aqui para te desejar um feliz aniversário diferente Então eu resolvi pagar um mico E vou cantar para você uma música que eu sei que você gosta Apesar de eu cantar mal para caramba Mas como que vale é a intenção Eu espero que você goste Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me envolve ao seu desertão Se eu te olho me dá um desejo O que eu sinto no seu sonho Pra calma quando eu sinto no meu coração Chega perto da cabeça e a tua voz é alguma coisa Dá um beijo pra fazer o meu coração E te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que ele é meu de dentro Quando eu gravei sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que ele é meu de dentro Por lucrar de sentimento Eu só sei te amar Já não sei se é amor Já não sei se é amor Esse amor me envolve ao seu desertão Se eu te olho me dá um desejo O que eu sinto no seu sonho Pra calma quando eu sinto no meu coração Chega perto da cabeça e a tua voz é uma luz Que eu sinto no meu coração E eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que ele é meu de dentro Eu sei que é amor E é isso aí meu amor Feliz aniversário Beijo, te amo